Após a morte do rei Acasias de Judá, sua mãe, Atalia, ocupa o trono e ordena que todos os príncipes reais sejam assassinados. Joás, no entanto, escapa e permanece escondido no templo por seis anos. O sacerdote Joiada recebe o apoio dos comandantes do exército e proclama Joás como rei. Ele ordena que Atalia seja morta e o templo de Baal destruído. Joiada faz uma aliança com o rei e o povo para que sigam o Senhor. Em meio à infidelidade e apostasia, eis que o sacerdote Joiada promove algo fundamental. Aliança entre o Senhor e o rei e o povo para serem eles o povo do Senhor. Querido amigo e amiga, o segredo de uma vida bem-sucedida é a aliança com Deus. Um acordo no qual nos comprometemos, comprometemos a nossa fidelidade exclusiva a Ele e recebemos dEle a certeza do cumprimento de Suas promessas. Começar o dia em aliança, em compromisso, em responsabilidade com Deus é a maneira mais segura de garantir um dia de bênçãos sobre os cuidados do nosso Pai. Por isso, vá para as atividades de hoje, na certeza de que Deus está com você. Música Música Música